Você acha que é menina ou menina? Gente, eu esperei muito por esse momento, faz 12 dias que eu já fiz o exame E eu tô muito ansiosa e daqui a pouco a gente vai revelar O Caio acha que é uma menina e eu não sei o que eu acho Porque da Alice eu errei e pei, eu tinha certeza que era um menino E todo mundo fala que mãe sente, mas eu não senti nada Então eu vou preferir não opinar Não, eu tô de boa, que vier tá bom Ah, mas ele colocou aqui, ó, Mulher Maravilha É, palpite, mas eu tô de boa Uma pessoa que ainda é adolescente pra seguir uma carreira, né A participação dos pais é muito importante Eu tô muito feliz hoje Por ela ter conquistado os esforços dela, ter chegado onde ela chegou A primeira coisa que vem é com muita saúde, hein Muita saúde, muito amor, né Mas eu acho que é um homenzinho Eu acho que é um homenzinho Formar um casalzinho E a gente também como avô fica felicíssimo também Menina Menino 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 com certeza Menino Menino Tá chegando a hora Eu tô muito ansiosa, meu Deus Nossa senhora, é muita emoção Depois o azul Vai ser lindo Tá chegando a noção Trai quadro é muito mais fácil Jogar até final é mais fácil, gente Ai, meu Deus, tô muito ansiosa Menina Menino 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 Ó Menino 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 Davi ou João ou Antônio ou Pedro Eu não sabia que tinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, eu tô muito feliz Eu descobri que o bebê que eu tô esperando é o menino Agora eu vou ter um casalzinho Pra poder levar lá no Liberate Pra poder torcer bastante pra gente Tô muito feliz Agora meu mundo é azul e rosa